Música Cotidiano é o nome do sétimo disco do cantor e compositor amazonense Carlos Bivar, nosso convidado desta semana no refrão. No álbum, o artista que compõe desde os 15 anos de idade presta homenagem a Brasília e ao Rio de Janeiro. Com vocês, Carlos Bivar. Na mesa de um bar, eu quero batucar, eu sei que vou te amar e vou dizer para os meus amigos se é para machucar, explode o coração, simples carinho, lembro o que ela fez com mim. Música 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 Carlos Bivar Música 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 ia para onde a gente ensaiava, duas horas da manhã, a gente chegava lá e eles tocavam com a gente, né? Eu comecei a tocar gaita por influência de ver o Maurício Enhoy, que é um grande gaitista, eu considero um dos melhores no Brasil, né? E eu comecei a tocar gaita em função do Maurício Enhoy, que foi o cara que me inspirou para o instrumental. Em 72, a empresa que eu trabalhava, o Serpro, veio transferir para Brasília, eu vim para cá e me apaixonei por Brasília, hoje eu me considero assim, meu coração está aqui, né? Em Brasília, realmente curto muito Brasília, é uma cidade muito musical, foi impressionante, conheci grandes músicos aqui, músicos que eu comecei a tocar em 82, fiz um show na Funarte com eles, lançando um bolachão meu, que eu ainda tenho dois outros bolachões, né? E lançando, e que são músicos que estão nesse meu último DVD que eu gravei, então o Rio hoje são pessoas de Jorge Helder, Lula Galvão, que são músicos, o Elivelto Silva, o próprio Jorge Macarrão também aqui, em 82 eu conheci esses músicos começando, e em 2011 eu toquei com eles famosos, né? No Rio, quer dizer, foi uma grande honra para mim também, e eles foram gentis comigo nesse sentido de fazer uma participação especial nesse trabalho. Vamos de música? Vamos. O que vocês vão mostrar agora para a gente? Uma música que, a letra é minha também, Samba Jazz. Eu fui à feira, para comprar amendoim, chegando lá percebi que esqueci minha carteira, mas mesmo assim, eu fiquei impressionado, com o som de samba cadenciado, O que o pessoal do Sovaco fazia, rolava um som, com a gente feita essa música, que a galera não parava, não parava de mexer. E nós vamos a um rápido intervalo, e a seguir você fica com a segunda parte do Bate-Papo, com o cantor e compositor Carlos Bivar. Nós voltamos em instantes. Da, 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 da.